Tudo isso, Márcio e Senhora! Vem! Vem! Vem no RPG de Skate! Isso! Márcio e Senhora! Vai pra mim, que eu vou ensinar o meu dia! Márcio e Senhora! É o amor de Deus Mexi, mexe, mexe, para a vitória sem bater Um, 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 um É o amor de Deus! Pena, vai! É o amor de Deus Mexi, mexe, para a vitória sem bater Um, um, um Agora, Márcio! Dança o reggae, vai! Tá lindo demais, tá lindo! Eu tô num fonex de índios Os quatro pontos velhos Dança o reggae aí, vai! Tá lindo demais, vai! Vai ficar melhor se vira uma, Márcio! Márcio e Senhora! São assim, vamos em outros Não, 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 não! Pra cada vez, sim! São assim, vamos em outros Gernão! É o amor de Deus Mexi, mexe, mexe, mais o que tem Se bater Vem novos C'est no arco Ótivo, vai! É o amor de Deus Mexi, mexe, mexe, mais o que tem Música 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 Diferença, sim, agora Música 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 Sobado assim! Nasce o fogo, nasce o fogo E tiro para o chão Fala! Fala! E dá pra Jesus! Ai, ai, ai! Tem alguém cansado aí? Tem alguém? Já posso tomar o chão? Sim ou não? Sim ou não? Segura bem para você, não é? Segura bem para você, não é? Segura bem para você, não é? Puxa ele para frente, vem para frente, vem para ele. Isso, traz ele para frente. Vai, 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 vai! Violagem, não é? Isso! Olha para ele fazer assim agora, psss! Se ele continuar conversando, faz mais forte, psss! Se eu dizer uma coisa para vocês, olha para cá. Há dois meses atrás, eu lancei o meu primeiro CD depois de sete anos de ministério. Deus me deu a honra de gravar o primeiro CD e com algumas participações muito pobres na música católica. Alguém conhece aí o Diego Fernandes, conhece? Missionário jalão conhece! Anjo de Resgate conhecem? E Francis Gilson que vai estar aqui também com vocês? Galera, agradeço esse CD, que tem todas essas participações. Mas escuta, olha para mim. Certo dia, Eu estava em casa produzindo esse CD Quando eu percebi que Eu não tinha nenhuma música no projeto Que falasse do amor que eu sinto Que era o grande Jesus e o meu amor Era madrugada Eu estava na cozeira de casa Com um golpe de notas Anotando, escrevendo algumas coisas Quando eu percebi isso E logo eu pedi a graça a Deus De conformar música para ele Olha para mim Eu pedi a Deus a graça De compor uma canção para a mãe dele E ele me deu essa graça O Espírito Santo me visitou E eu fui agraciado em compor essa canção Eu cantava na madrugada na minha casa Uma canção que eu nunca tinha escutado em lugar nenhum Que diz assim Escuta bem És bem-aventurada, rainha dos anjos Hoje eu propano Maria, eu te amo És minha mãe Irmã do céu Aqui na terra, me cumpro com teu velho Vou repetir para você decorar Escuta bem É muito simples És bem-aventurada, rainha dos anjos Hoje eu proclamo Maria, eu te amo És minha mãe Irmã do céu Aqui na terra, me cumpro com teu velho Para valer mesmo você cantar essa música Eu vou sortear o piso e o cd Dessa intenção para quem cantar mais alto Tá bom? E o braço do cheirão lá em cima Mais alto como se puder O braço do cheirão lá em cima Para decorar, repete com ele assim És bem-aventurada Maria dos anjos Hoje eu propano Maria, eu te amo És minha mãe Irmã do céu Aqui na terra Me cumpro com teu velho Mais alto És minha maturada Maria dos anjos Hoje eu proclamo Maria, eu te amo És minha mãe Irmã do céu Aqui na terra Me cumpro com teu velho Solte a mão dos irmãos Corre dos seus braços lá em cima E diga Maria, eu te amo Maria, eu te amo Maria, eu te amo Mais alto grite Maria, eu te amo Maria, eu te amo Manda mais alto Maria, eu te amo Maria, eu te amo Maria, eu te amo Manda mais alto Esvio, é o venturado, cantora. Esvio, é o venturado, Maria dos Anjos, hoje é o proclado, mas sim, eu te amo. Vamos ver esse ver, vinho, é o venturado, vai. Raim dos Anjos, hoje é o proclado, vai. Viva! Maria, eu te amo. Abre seus braços na senhora. Eis minha mãe e oi do céu. Cata pra ela, vá. E mãe do céu. Aqui na terra, me cumpró com o teu. Eis minha mãe. E mãe do céu. Aqui na terra, me cumpró com o teu. Eis minha mãe. E mãe do céu. Aqui na terra, me cumpró com o teu. Ex-me amarei E amarei do céu Acabando sair Que é a malaria Que é o pé do chão Puta sai do chão Vai, 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 vai Já o montinho da cima Bate na palma E diz, ex-me amarei Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui A minha irmã E o irmão E o irmão E o irmão Faz o seguinte aí, ó Coloca a mão nas costas do irmão A mão nas costas do irmão Traz ele pra bem partindo de você Olha pra ele, diz assim, Maria te ama Diga pra ele Você querê ou não? Ela é a sua mãe Diga pra ele Aceita que nós lemos 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 A mão da mão, a mão da mão da mão, a mão da mão da mão Junta mais aí, junta mais E isso Repete em voz alta Espírito returada Mãe dos anjos Jesus, hoje eu te amava, Maria eu te amo, és minha mãe, limã do céu, aqui na terra, me cubra com teu véu, segurei forte o ombro dele, tomare pro outro mãe, isso, e ela me tomara pro outro, quem é que tá mais alto dela, Benize, persiga, este meu procurado é uma memória dos céus, e ele já me tomava, Maria, hoje eu te amava, hoje eu te amo, mas minha é te amo, O meu povo vem a abraço Vem a me ajudar A minha luz eu dou Hoje eu vou pra lá vai Hoje eu vou pra lá Maria eu te amo Maria eu te amo Meu irmão, esse homem e mãe do céu diz Eu te amo e mãe do céu Maria eu te amo Eu te amo Eu te amo E mãe do céu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vem a me ajudar A minha luz Eu te amo 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 Amandas, irmãos, esteja feliz e o rei do chão 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 Daqui na mão, a menina Esbia Mãe Esbia Mãe Aqui na terra Esbia Mãe A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei E lembra, isso é a tua sua força, eu te seguirei Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei Deu um monte lá, agora